Somos uma voz e não um eco, estamos cumprindo um propósito, a música é o nosso meio, pregamos a liberdade em Cristo como verdade, caíram as algemas do pecado, da indiferença e do mundo, romperam seus milhões da religiosidade e da frieza, a dança abatida, tudo veio dele, essa alegria incontida que ele plantou em nós, a melodia e o ritmo, tudo é pra ele e pra ele não temos limites, que a nossa canção alcance o amor e não os julgamentos, com o amor que nos amou, vamos conectar gerações e transformar o nosso louvor, na nossa voz. Jesus Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares, Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares de milhares, milhares de milhares, E assim ficou pronto Só quero, só quero ver você 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 O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que de mim doarei Pra que tu cresça em senhores Mais em paz Eu não preciso ser reconhecido por mim A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que de mim doarei Pra que tu cresça em senhores Mais em paz Eu não preciso ser reconhecido por mim A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que de mim doarei Pra que tu cresça em senhores Mais em paz Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Quero ir mais longe, leva-me mais longe Onde eu te encontro, no lugar secreto Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Quero olhar Onde eu te encontro, no lugar secreto Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Onde eu te encontro, no lugar secreto Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Quero olhar Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória Com os meus pés me rendo, pois a tua glória a Deus se vê dentro de você vem de algo ninguém explica eu não consigo ir além do teu olhar tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você eu não consigo só te tirar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma nunca é o que será o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez eu deixo de fazer não mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui o que sabe fazer isso é o espelho de Deus com você você é o espelho que reflete a imagem do Senhor olha se o mundo ainda não mudou já é o bastante Deus reconheceu seu valor você é precioso mais raro que o ouro pude ouvir se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar isso é o que eu falo o rar Tória o rar o rar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que dele, o dele, para ele são poucas as coisas O que dele, o dele, para ele são poucas as coisas O que dele, o dele, para ele são Então, me lembra a chão só por todo Mostra-tá-me lenta, grande, para falar-se de Deus Me lembra a chão só por todo Mostra-tá-me lenta, grande, para falar-se de Deus Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto